Olá, estamos juntos neste momento de oração no Rosário dos Arcanjos, pedindo a intercessão de São Gabriel. Hoje nós vamos rezar para que ele ilumine a vida dos pobres, conforte os doentes, fortaleça os necessitados. Tem alguém doente na sua família? Pense agora nessa pessoa, porque São Miguel vai levar este pedido até o coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Gabriel, conforto dos necessitados, consolai os pobres, os doentes e os aflitos. São Gabriel, conforto dos necessitados, consolai os pobres, os doentes e os aflitos. São Gabriel, conforto dos necessitados, consolai os pobres, os doentes e os aflitos. São Gabriel, conforto dos necessitados, consolai os pobres, os doentes e os aflitos. São Gabriel, conforto dos necessitados, consolai os pobres, os doentes e os aflitos. São Gabriel, conforto dos necessitados, consolai os pobres, os doentes e os aflitos. São Gabriel, conforto dos necessitados, consolai os pobres, os doentes e os aflitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Rainha dos Anjos, rogai por nós. Eu gostaria de continuar rezando nas suas intenções, especialmente para você que está enfermo, doente, fraco na fé, precisando da força de Deus. Para isso, basta entrar no site www.padreagnaldo.com e fazer os seus pedidos e as suas intenções. Que desça sobre você e sua família, por intercessão de São Gabriel, essa bênção especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.